Olá, pessoal! Pausa nos vinhos de reforma por um bom motivo, que é mais um mês-versário da minha sobrinha Mariana. E a cor escolhida da vez foi o roxo. Então, vamos lá conferir mais um vlog de mês-versário de Mariana. Gente, já tô aqui fazendo a arte, né, das coisinhas da decoração. E aí eu peguei a roupinha aqui dela, a foto, né, que Manu me mandou. E aí eu peguei o tom da roupa e coloquei aqui para impressão, né. Eu espero que fique bem parecido, porque como vocês sabem, né, impressão nunca fica o tom que a pessoa quer. Mas, eu acho que vai ficar próximo, né, e vai ficar legal desse jeito aqui, pegando a cor da roupinha dela e colocando na imagem. Aí eu já coloquei aqui, só salvar para imprimir. E aí Se inscreva no canal. Gente, cheguei das comprinhas, já estou em casa, vou mostrar pra vocês, né? E o tom desse mês foi muito fácil de achar. Tinha muita variedade de roxo, eu só tive que escolher o tom mais parecido da roupinha dela, né? Então aí foi uma tarefa fácil. Já as impressões, esse mês vai ser um pouquinho complicado. Eu fui em dois locais pra imprimir. Um tava com a impressora quebrada e o outro não imprimia com o papel, né, sendo o meu. E eu imprimo um papel cartão, não é papel folha de ofício, né, muito fina. Então eu acabei não imprimindo e vou tentar amanhã, né? Raife vai tentar amanhã. Se ele não conseguir, aí eu vou ter que dar um jeito. Enfim, vai ser impressa as coisas. Mas vou mostrar pra vocês o que é que eu comprei. Ó, gente, então vamos lá. Granulado, esse mês eu resolvi fazer brigadeiro tradicional. Já fiz outros meses também. Porém, é porque realmente eu tô com vontade de comer chocolate. Então, esse mês vai ser o tradicional brigadeiro. Aí, ó, as forminhas dos docinhos, né? Foi esse tonzinho aqui, ó, que eu peguei. Dois platinhos, como sempre. As rindinhas não vai precisar porque ainda tem. As bolas. Tá aqui, ó, roxo. São rock. Porque, gente, por mais que a gente compre outras bolas sem ser dessa marca, eu nunca gosto das outras marcas. Porque quando você enche, ela fica muito transparente, sabe? Não fica o tom que você pega. Enfim, e apesar de que também tem o problema de estourar, né? As outras marcas. Essa daqui, graças a Deus, tinha no tom que eu precisava esse mês. Então, optei por trazer são rock, que é a melhor bola. E de papel, tinha vários papéis no tom de roxo. Porém, eu escolhi trazer EVA mais uma vez, porque era o tom mais parecido. Tanto das bolas, como das forminhas dos docinhos. Então, comprei EVA, que vai ficar o tomzinho certinho. Agora, vamos ver as impressões, né? Que tom que vai sair. Mas, eu não vou conseguir imprimir mais hoje. Só amanhã. Mas, vai dar certo. Ah, e comprei também essa fita dupla face fininha, que é a que eu coloco as coisas na parede, né? Eu prego os papéis que ficam na parede com essa fita aqui que tem acabado. Então, eu comprei também e já fica aqui para outras coisas que eu também faço com ela na lojinha. E agora, vamos lá. E agora, vamos lá. Mas, gente, comecei a abrir as forminhas e, de repente, do nada, um azul no meio das roxas. Eu disse, oh, gente, quando eu fui olhando, olha só, gente. Três tons diferentes de forminhas dentro de uma mesma embalagem. Nossa. E pior que aqui não tem nem a marca, né? Não tem, não. Não tem marca, não tem nada. Enfim, péssima qualidade essa forminha. E, inclusive, eu não gostei porque dentro ela é branca, oh. Eu gosto de comprar a forminha dos dois lados iguais. Mas, enfim, vou selecionar aqui as cores parecidas para continuar esse pratinho aqui. Porque, pelo que eu vi, tem poucos desse tom aqui que eu estava abrindo, né? Agora, todas são esse aqui, ó. Totalmente diferente. Que estranho, né? Enfim. Forminhas aqui abertas. Agora, sim, bandeirinha também, né? Agora, para hoje, falta só eu fazer a massa do brigadeiro. Eu já vou fazer hoje, um dia antes. E aí, mais tarde, eu faço e mostro para vocês, tá? O restante que eu preciso da impressão, só amanhã. Gente, vou iniciar o brigadeiro, tá? Já estou aqui de noite. E aí, eu vou deixar pronto porque eu quero já adiantar para amanhã não precisar fazer. Então, já mostrei aqui como eu faço o brigadeiro. Só que eu fiz uma coisa diferente hoje. Eu coloquei uma caixa de leite condensado, uma caixa de creme de leite. E, normalmente, eu coloco cinco colheres de Nescau. Mas, eu tinha cacau em pó. Então, eu resolvi colocar três colheres de Nescau e duas de cacau em pó. Vou ver como vai ficar, né? Mas, eu acredito que vai dar certo. E eu espero que não fique ruim, né? Muito amargo. Mas, eu acredito que não, porque o leite condensado é muito doce. E aí, é só mexer, tá? Não vou mostrar mexendo porque, como eu disse, né? Eu já mostrei esse brigadeiro meu em outros vídeos aqui de mês mensário. Então, quando ficar pronto, eu mostro para você. Dia do meu aniversário. Vou começar a fazer aqui os brigadeiros. E, ó. Já coloquei aqui a colherzinha, né? O granulado que eu coloco em outro prato. E eu deixei aqui a embalagem para mostrar para vocês, né? Essa daqui, gente, é a marca que eu mais gosto de granulado. Uma valerina. Eu acho o sabor dele bem gostosinho, sabe? Não é enjoativo, doce demais. Gosto bastante dessa. E aí, eu já separei aqui as coisas. Vou começar a enrolar. E depois eu mostro para vocês, né? Todos eles prontinhos. E aí, eu já separei aqui. E aí, eu já coloquei papel firme, como sempre, né? Não sei, eu estou na dúvida se eu coloco na geladeira ou não. Mas estou com vontade de colocar assim, tanto porque está muito quente, como para não posar mosca. Vocês já sabem que eu odeio mosca. Então, eu vou dar um jeitinho ali para abrir espaço na minha geladeira e colocar até o horário do mês aniversário. Raife trouxe aqui para mim as impressões, agora no horário de almoço. E aí, eu vou continuar, né? Porque agora só falta isso aqui para concluir a decoração. Colocar fita dupla face nessas daqui. E aqui é o topo de bolo que eu tenho que cortar, colar, né? Colocar a fita banana. Então, eu vou fazer isso aqui agora e pronto. Finalizado aí a partir do mês aniversário dos preparativos, né? E aí, só agora na hora da festa. E aí, só agora na hora da festa. Graças a Deus, finalizei aqui tudo, ó. Topo de bolo. E aqui está a decoração, né? A bandeirinha já coloquei aqui também. E pronto, gente. Chegando lá, eu mostro, como sempre, né? Toda a arrumação para vocês e um pouquinho da festa. E aí, só agora na hora da festa. Vamos tomar remédio? É docinho, é? Não. E como é que ela está gostando? Não, é hábito, né? Todo dia. E mais? É acabado, né, menina? Menina, está uma mochinha. Deve ser doce, Manu, porque ela não faz nem careta. Eu tomei já, é horrível. Senta. Tem mais? Tem que tomar, só falta uma, menina. Ela abre a boca mesmo, hein? Oxe, porque ela não me perdeu, né, menina? Gostoso? Só um pequenininho, só um pequenininho. Parabéns pra você nessa data. Tinha, olha o presentinho novo. Ela olha a câmera, eu disse, Manu. Eita, tem uma coisa de música, Manu. Então toca, olha. Clica aqui. Clica aqui no negócio pra ver. Nesse botão. Eu só vou te ajudar a ver, não vou ficar pra mim mais. Não sei como é. Acho que a vez é botar alguma pilha. Pilha, será? Parabéns pra Mariana. Parabéns pra Mariana. Gente, finalizamos mais um mês-versário. Agora só faltam dois, tá acabando. E foi ótimo. Apesar de que esse mês, né, algumas pessoas não conseguiram ir, como o Raífe não foi. Meus pais também. Mas foi legal. Fomos amigos do meu irmão e aí a gente se divertiu, como sempre. Mariana cada mês se desenvolve mais e fica mais divertido ainda, né? E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o joinha. Se inscreve no canal. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.